Quais são os documentos necessários para um pedido de crédito automóvel? Quando se pede um crédito à Cofidis, uma das partes mais importantes do processo diz respeito aos documentos. Estes são importantes para podermos estudar a sua situação financeira e verificar se tem condições para lhe podermos dar o crédito. Veja como é simples reunir e fazer-nos chegar os documentos. Comece por registrar esta regra de ouro. Precisamos dos seus documentos mais recentes e também dos documentos do segundo titular, caso exista. Os documentos devem estar válidos e legíveis. Tome agora nota dos documentos que precisa de enviar. Documentos de identificação, nomeadamente cartão de cidadão ou bilhete de identidade, mais cartão de contribuinte se tiver nacionalidade portuguesa. Se for estrangeiro, autorização de residência. Comprovativo de morada atual, comprovativo de e-bem e comprovativo de rendimentos. No caso de ser trabalhador, por conta de outrem. E se o pedido de crédito for para um valor inferior ou igual a 5.800 euros, deverá enviar o recibo de vencimento do último mês. Se o pedido de crédito for para um valor superior a 5.800 euros, deverá enviar os três últimos recibos de vencimento. No caso de ser trabalhador, por conta própria ou empresário, a declaração de IRS do último ano com a nota de liquidação. E no caso de ser reformado, a declaração anual de reforma. Se fez um pedido de crédito automóvel, deve enviar-nos também a nota de encomenda ou fatura para o forma, no caso de ser um veículo novo. Depois de verificar que possui os documentos de todos e que todos estão em condições, já só falta enviá-los. Pode digitalizá-los ou tirar uma fotografia e fazer o seu envio imediato através da ligação para a área privada que lhe enviamos para o e-mail. Ou pode tirar fotocópias e enviá-las pelo correio juntamente com o contrato. Basta indicar a morada da remessa livre no envelope, sem qualquer custo para si. Como vê, na Coffee Diz trabalhamos todos os dias para tornar a sua vida mais simples. Coffee Diz. De pessoas para pessoas.